Música Estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios do T-Voz o gerente geral da CIR-FM, da Rede CIR, João Paulo Alexandre Garcia Ele vai falar um pouco sobre o crescimento da emissora aqui na nossa região em São Joaquim da Barra, em Orlândia João Paulo, obrigado pela visita hoje aqui nos nossos estúdios é um prazer recebê-lo e falar de assuntos envolvendo a nossa cidade, a nossa região que é a CIR, que também está envolvida com a comunidade Prazer é todo mundo estar aqui com vocês, eu que já conheço há vários anos também profissional da área e estamos aí à frente hoje de quatro emissoras de rádio a Rede CIR de Rádio FM, que já é considerada hoje a rede de rádio FM que mais cresce no interior do estado de São Paulo João, no total, são quatro emissoras? Quatro no ar já, né? São quatro emissoras no ar começando por Ipuan, que é 92,5 depois São Joaquim da Barra, 104,1 no Poranga, 98,7 agora com uma extensão com o estúdio também em Orlândia, que é a CIR FM Orlândia a CIR FM Franca, 93,5 e assim que a gente terminar essas quatro vamos para o estado de Minas Gerais montar Claraval e Capitória Bom, e como que está a transmissão, né? os transmissores dessas rádios, o sinal como que vocês estão fazendo isso tudo? como que está o investimento também nessas questões? É, o investimento na parte de equipamento da Rede CIR de Rádio sempre foi muito pesado investimento, afinal de contas, é como eu sempre digo, né? o bom e velho rádio merece o equipamento totalmente digital eu acho que uma das únicas emissoras na nossa região aqui já preparada para o sistema HD Rádio ou seja, o sistema digital de rádio nesse domingo agora a gente estava aumentando a quantidade de antenas aqui de São Joaquim esse processo já foi feito em Franca, foi feito em Orlândia enfim, equipamento, tudo que há de mais top a gente vem investindo e a CIR, cada rádio de vocês, em cada cidade são frequências diferentes ou elas são integradas? como que funciona para que as pessoas possam entender? frequência diferente São Joaquim da Barra, como eu te falei, 104,1 Licoã, 92,5 Franca, 93,5 Orlândia e Nucoranga, agora 98,7 são emissoras independentes mas assim, você imagina nós somos a única emissora de rádio que, vamos supor, dentro de Franca pega em quatro lugares com o mesmo nome você entendeu? porque o CIR ali não sai a gente respeita a cidade que a gente está então é a CIR FM, São Joaquim da Barra é a CIR FM Franca, a CIR FM Nucoranga, Orlândia e Poã e por aí vai então, já tem um público, um número de pessoas que as emissoras atingem que as emissoras acabam atingindo o número de ouvintes vocês têm esse levantamento? Olha, quando eu vim para São Joaquim da Barra uma cidade assim de maior porte eu queria que a cada dez que eu tivesse aí, cinco seria ótimo mas, sabendo dos números aí é bem maior esse número o tipo de público que a gente trabalha eu acredito que é um público mais adulto, mais voltado para o sertanejo que é, querendo ou não, que a nossa região pede, né? tem, tem um público cativo sim o pessoal gosta muito São Joaquim da Barra como Ipuan, como Nucoranga como Orlândia, agora que a gente está chegando Franca está chegando também adotou a CIR mesmo, você entendeu? como a verdadeira rádio de São Joaquim da Barra é a CIR FM hoje João, e geralmente as pessoas que ouvem rádio gostam de programas animados para cima com locutores que fazem brincadeiras que sabem levar o programa como que vocês montaram também a estrutura nesse sentido para trazer o melhor para o ouvinte é, isso eu posso falar hoje que você me perguntou sobre equipamento sobretudo eu vou falar que a melhor parte da rede CIR de rádio FM hoje é a equipe são compostas por várias equipes que são várias emissoras mas a gente gosta de dizer que é uma equipe só então eu posso até afirmar que os melhores profissionais hoje trabalham na rede CIR de rádio aqui em São Joaquim da Barra nós temos aí o J. Roberto conhecidíssimo no rádio o Hamilton Giosi que completou um ano de jornalismo na CIR o jornalismo da CIR que hoje você sabe que é recorde dentro de São Joaquim da Barra é um programa feito para o povo sem tendência nenhuma a gente se o povo quer ligar para falar bem ele vai falar bem se ele quer ligar para fazer uma reclamação ele vai reclamar e a autoridade que está lá vai responder a altura de São Joaquim da Barra temos o Tom Everton que tem uma programação excelente que ele faz o Renato que veio de lá de Bebedouro mas já é um profissional do rádio de muitos e muitos anos José Lito Barbosa que todo mundo conhece o J. Rios essa equipe aqui de São Joaquim da Barra lá em Poanho tem o Tatu tem a Nilza Cristina o Régio Ersena Pedrão em Orlândia agora também eu contratei uma equipe conhecidíssima que é o Juninho o César Nunes o Ricardo o famoso Encardão e o Donizete Garcia também na parte do jornalismo a gente está com uma equipe eu acho que bem bem completa e volta a falar sabe é o maior patrimônio da Síria é a nossa equipe hoje João, programação como que vocês decidiram fazer essa programação e o que vocês prepararam para os ouvintes é mais na linha sertaneja mesmo são músicas variadas programas variados o que vocês montaram e o que vocês fizeram para chegar nesse consenso existe eu falo que a gente a rede CIR de rádio tem um jeito diferente de fazer rádio por quê? hoje você sabe que muitas emissoras de rádio são travadas por um tipo de controle tem até nome eu não vou citar nome para esses controles onde determinada música tem que tocar a determinado horário porque fechou uma negociação com aquilo então o nosso jeito diferente de fazer rádio foi o que foi experimentando mesmo e vendo ouvindo o que o povo quer a gente toca a gente fala que a gente tem uma programação direcionada para a área sertaneja mas se uma música estourou internacional que seja e o povo quer ouvir e eu vou tocar é isso todas as quatro emissoras que já estão no ar e acredito que as outras duas que venham também são emissoras diretamente ligadas ao ouvinte ao povo não tem contrato com gravadora para tocar música não tem nada combinado o povo pediu toca funciona como eu te falei do jornal liga e quem opina na realidade quem comanda hoje a rede CIR de rádio é a população e o tempo que a gente vem não pegamos não vamos atrás de copiar ou fazer alguma coisa igual acho que é o tempo que a gente está à frente dessas emissoras que vamos ver no que o povo quer ouvir e vai tocando e assim sempre é feita a grade e paralelo com isso João vocês também realizam juntamente com a rádio shows periódicos em São Joaquim na região como que está sendo isso está sendo bem aceito pela população muito muito bem aceito sabe eu tento agradar todas as idades a gente tem um show eu falo que um show por mês a gente tenta fazer então um público mais adulto eu trouxe do Duque Dalvan pouco tempo o Lorenzo Dorival é um público mais adulto e para a moçada o Gui Tiago o Zé Henrique Gabriel o João Pedro Cristiano a gente tenta sempre fazer vários eventos temos uma data fechada agora com a Fátima Leão ela volta agora em agosto que o pessoal gostou muito para fazer dia 9 de agosto o show dos pais tínhamos temos data fechada com João Pedro Cristiano temos data fechada com Rio Negro Solimões e shows de rádio também que a partir desse ano a CIR passa a fazer dia em agosto nós provavelmente teremos evento em Guará em julho Morro Agudo na Festa do Peão no Poranga um evento de rádio na Festa do Peão de Nuporanga que foi no domingo dia 14 de setembro e nesse show já confirmado João Pedro Cristiano e Gabriel Hugo e Tiago e vários outros nomes por aí João para a gente encerrar nossa entrevista o alvo que você considera quais são os principais desafios daqui para frente da CIR da Rádio CIR aqui de São Joaquim da região recentemente vocês também chegaram na cidade de Oelândia quais são os principais desafios de vocês daqui para frente o desafio que a gente sempre preza é qualidade qualidade uma qualidade de som boa uma equipe boa eu acho que o maior desafio como eu falei no início vai ser encontrar uma equipe tão boa como eu tenho hoje nessas emissoras nas novas que virão aqui João Paulo muito obrigado pela visita hoje aqui foi um prazer recebê-lo e falar de assuntos envolvendo a nossa comunidade que também o veículo de comunicação é uma coisa que a população ouve gosta de participar também muito obrigado e sempre seja sempre bem-vindo aqui Obrigado Ok falamos portanto com João Paulo Alexandre Garcia ele que é gerente geral da CIRFM aqui de São Joaquim também na região falando um pouco sobre essa emissora que está crescendo também na nossa região